Boa tarde a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da comissão externa sobre o acidente de avião da Voipaz Linhas Aéreas, voo 2283 ATR-72. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de registrar as intenções que me moveram a buscar a formação dessa comissão, ao lado do meu amigo deputado Padovani, que é de Cascavel, inclusive. Eu sou de Indaiatuba, uma cidade bastante próxima de Vinhedo. Inclusive, estive junto com o governador do estado de São Paulo no local, tentando justamente entender com mais detalhes as informações sobre o que aconteceu, com um objetivo bastante específico e bastante claro. É entender aquilo que o poder público pode desenvolver em termos de políticas públicas, em termos de investimentos, para garantir que a segurança da aviação brasileira possa evoluir cada vez mais, que a gente possa ter, de fato, um aprendizado bastante efetivo em relação a essa tragédia, e que esse aprendizado seja realmente completo. Eu não tenho dúvida que o trabalho técnico que está sendo realizado trará uma série de providências técnicas. Mas, quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de algumas normas, de leis, cabe ao legislativo acompanhar, se posicionar e, claro, buscar as melhorias necessárias. Então, esse é o nosso objetivo. Concedo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Sr. Coordenador, deputado Bruno Ganem, Sr. Relator, deputado Padovani, eu quero primeiro parabenizar vossas excelências pela iniciativa. Isso mostra uma sensibilidade e um compromisso com toda a população, todas as vítimas, todos aqueles que foram afetados pelo acidente. Conhecemos bem a região, deputado Bruno Ganem, somos todos conhecedores das cidades próximas que foram atingidas e o deputado Padovani conhece, inclusive, pessoas vítimas que sofreram esse acidente. Quero parabenizar primeiro porque, sem dúvida nenhuma, eu concordo com o deputado Padovani que não devemos fazer aqui promover uma caça às bruxas. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos objetivos dessa comissão externa é também acompanhar as investigações e garantir que os culpados sejam punidos. O que nós temos até agora, preliminarmente falando, são indícios, na minha avaliação, de uma negligência criminosa que levou esse acidente a acontecer, com, inclusive, alerta por parte de profissionais da própria companhia aérea de que você já tinha falhas estruturais que poderiam levar a um acidente no futuro. Então, essa é uma investigação que tem que ser levada muito a sério. É evidente que não somos nós que vamos investigar, mas nós damos o peso político necessário para que os investigadores consigam fazer o enfrentamento necessário a pessoas poderosas que, nesse exato momento, na minha avaliação, conduzem uma verdadeira operação abafa em relação àquilo que tem acontecido. A gente vê pouca repercussão hoje da imprensa em relação aos responsáveis, em relação às falhas, em relação a todos os relatos que foram feitos anteriormente. Mas, em primeiro lugar, auxiliar as famílias. Garantir que as famílias tenham assistência social, garantir que as famílias tenham assistência psicológica, garantir que essas famílias sejam indenizadas devidamente em razão desse acidente que, na minha avaliação, tem dado demonstrações pelos indícios que nós recebemos enquanto parlamentares até agora, preliminares, assim que foi noticiado na imprensa que haveria essa comissão externa. Acho que todos nós começamos a receber farto material envolvendo esse acidente. Começamos a analisar agora e, pelo menos, da minha avaliação preliminar do que eu tenho recebido, é de que há, sim, uma responsabilidade com suspeitas de ser criminosa envolvendo esse acidente e que nós devemos fortalecer e dar todos os meios de investigação necessários para a gente levar isso até o final e também contribuir para que todas essas famílias estejam bem assistidas porque elas são as grandes, na minha avaliação, devem ser as grandes protagonistas dessa comissão de acompanhamento e as grandes assistidas e tudo que nossos mandatos puderem fazer, não tenho a menor dúvida de que falo por todos nós, nossos mandatos estão à disposição de todas essas famílias para prover a assistência necessária. Então, mais uma vez, quero parabenizar o deputado Bruno Ganen, deputado Padovani, pela iniciativa. Para rapidinho, se você está assistindo o canal do Kim, provavelmente também você vai gostar do meu trabalho. Se você ainda não me conhece, me siga nas redes sociais Amanda Vettorazo. Precisamos urgentemente ter também uma representante aqui na cidade de São Paulo. Então, no Congresso, é o Kim Kataguiri, no Estado, o Guto Zacarias e na cidade de São Paulo, Amanda Vettorazo. Por isso, vote 44333. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Segredos da Escrita. Se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí